Música Bom dia, hoje é 20 de agosto e está no ar o ESB Rural. A partir de agora você acompanha aqui na TV UESB as principais notícias sobre o campo. Entre os destaques de hoje, o funcionamento de uma cooperativa de leite em Barra do Choça. Vamos conhecer também o projeto que tem produzido diversos alimentos de forma natural e orgânica. E ainda uma reportagem sobre a raça manga larga marchador. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no ESB Rural. Música As cooperativas são fundamentais para o desenvolvimento de atividades agrícolas dos pequenos produtores. Hoje você vai conhecer uma cooperativa de leite em Barra do Choça. Seu João faz parte da cooperativa do leite em Barra do Choça desde que ela foi criada há mais de 10 anos. Para ele, o preço que é dado ao produto é a maior vantagem. A cooperativa exerce como se fosse uma controladora de preços. Está entendendo? Sem a cooperativa, fatalmente os preços seriam menores. E a remuneração do produtor também seria inferior ao que a gente oferece hoje. Além dessa questão do valor, as cooperativas costumam dar suporte aos produtores de diferentes formas. Na que seu João participa, isso acontece através de orientações e do acompanhamento de profissionais. A gente, em parceria com a Secretaria de Agricultura do município, nos fornecido um técnico, um veterinário, um agrônomo, onde a gente, uma vez por mês, a gente desenvolve pequenos cursos para estar orientando o pequeno produtor na questão da higienização desse produto, o manejo com os animais, o trato também com a reserva estratégica, estando orientando para que ele possa produzir, basicamente, de janeiro a janeiro, a mesma quantidade de leite, porque a gente sabe que no período da intressafra, a produção, ela diminui por conta que falta de chuva e a questão do frio também, que interfere diretamente na vegetação da pastagem. Os 58 cooperados enviam leite todos os dias. O processamento começa assim que o produto chega. Depois que é feito o teste de acidez, o leite vem para o resfriador e em seguida passa por mais quatro análises, que observam, entre outros fatores, a densidade e a gordura para só então ser pasteurizado. O leite é embalado aqui mesmo e fica armazenado na câmara fria até ser transportado para escolas, creches, supermercados e padarias do município. Hoje, a cooperativa distribui de 1.300 a 1.500 litros por dia, mas já chegou a 4.000. O presidente acredita que a seca é a causa dessa redução. Segundo ele, na região morreram em média 2.000 animais. Não é diferente de outras localidades da região sul-oeste. A gente vem sofrendo também com essa falta de chuva há mais de 10 meses que a gente está aí nessa luta. Mas aqui, a partir de junho, começou a chover e a gente vem aí tentando driblar um pouco. Essa seca, como eu falei no início, com essas reservas estratégicas, mas a produção aqui na nossa região caiu em média 60%. Com isso, os produtores estão tendo que buscar outras opções de alimento para não diminuir a produtividade. Com esse ar de prolongado que nós estamos tendo ultimamente, por vários períodos, isso torna quase que inviável a produção. Então, a gente tem que ter algumas alternativas, que seria a implantação de capineiras, cana para ração e mesmo plantando palma, que é um produto da origem da caatinga, mas vem se adaptando bem aqui. A experiência que nós estamos fazendo aqui está dando certo. Agora é hora de conferir os preços dos principais produtos da nossa região no quadro Cotações. A saca com 60 kg do café despoupado está custando 530 reais esta semana em Vitória da Conquista. A mesma quantidade do café bebida dura custa 450 reais e o tipo rio está sendo vendido por 400 reais. A arroba do boi gordo fecha a semana com média de preço de 145 reais em Jequié e 142 em Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a 1,49 reais em Itapetinga e 1,38 reais em Vitória da Conquista. A arroba da carne de cabra está custando 150 reais em Jequié. Agora a fruticultura. O quilo do mamão formosa está saindo a 2,50 em Salvador. Já o quilo da melancia sai a 70 centavos também em Salvador. É hora daquela pausa para o cafezinho e na volta você vai conhecer um projeto de agroecologia. Voltamos já! Tchau! 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 Tchau!